Esse é o meio de malandro, eu gosto de apanhar. Aplausos Volta, volta, volta! Vitória, vitória, vitória! Mali E aí, vem ela, Marcela! Oh! Está longe! Olha onde você está! Está longe! Está longe! Está longe! Está longe! Voltou! Ali! Pega! Vem para te empurrar! Vamos! Vem! 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 Boa! Ali! Vem! 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 Vitória! 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 Boa Natália, boa! Meu Deus, calma a bola! Calma a bola! Porra! Se quiser outro aluno você pode fazer a campanha Saiu, ataca Júlia! Ataca Júlia! Vai junto! Vai junto! Vai junto! Olha ele! Ai meu Deus! Ai as minas, você entra, filho! Que fedido! Sai assim, vai! Sai assim! Sai assim! Vai junto! Vai junto! Vamos lá! Vamos, Marcelo! Vamos lá! Nada, Marcelo! Vem cá! 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 Boa Natália! Boa! 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 Boa, Kemele! Boa, Kemele! Não sei o que eu falo, mas depois se repete. Não sabe nem o nome do meu estilo. Aquele nome. Vai nela! Toda hora eu tô recebendo a bola! Ô, Vitória! Não serve a luta! Não vai, gente, mexer! 10 metros! 10 metros! 10 metros! Não! Ó o centro! Não! Eu descei! Onde que você foi na L? Eu descei! Ô, passarinho! Eu não tô descei! Onde que você foi? Ei! Lê! Vira a bola! Vira a bola! Vira a bola! Falei! Olha eu, gente! Não para, Marcela! Jura! Não para! Marcela vai embora! Tá longe! Tá longe! Vocês tão longe, meninas! Tá! Volta! Não! Vai embora! Vira a bola! Ai, vai embora! Não para! Vai embora! Ajuda. Ai, vai embora! Foi a Marcela! Foi a Marcela! Foi a Marcela! Foi a Marcela! Ô, Michele! Nada dela! E aí? Virgine! Virgine! Aleani! Achei! Achei! O... Olha! Com qualquer mão você separar não vai dar nada! Nada! Ei! Vai! Meu Deus, sua filha do vídeo! Isso, trabalho é bom, tem 30 segundos Se perder essa aqui, Emily É pelo menos, hein, Kennedy Alguém sabe diferenciar a bola, a bola, a bola A bola, a bola A bola, a bola A bola, a bola A bola A bola A bola A bola Bola no goleiro, hein? Foi reversão no centro, bola no goleiro. Rerece do lado de trás! Bola no centro, bola no centro. Boleiro! Direto! Virei, 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 virei! Virei, 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 virei!